Fala comigo galera, beleza? Aqui é o Digão e hoje eu vou te mostrar como é que você pode chegar nesse lugar e conquistar runas de forma muito fácil. Dessa forma que eu tô te mostrando agora. Você vai acertar aquele pássaro e você pode simplesmente correr para um lado e para o outro porque ele vai cair lá e você vai ganhar 11 mil em runas. Dessa forma você consegue upar muito rápido. Então eu vou te mostrar como é que você pode chegar nesse ponto do mapa, neste vídeo. Então preste atenção que eu vou te mostrar de novo. Você vai olhar para o pássaro lá embaixo, você vai precisar de uma flecha. Acerta o pássaro de longe, você vai mirar um pouquinho acima aqui da árvore. Feito isso você pode fazer o disparo e correr quando ele for acertado que ele vai vir correndo para a beira do precipício, vai cair e toda vez que isso acontecer você vai ganhar 11 mil em runas, que é a maneira mais rápida para você upar nos estágios iniciais do game. Então vamos lá. Você vai precisar encontrar o Varri para fazer as casts dele. Ele fica nessa igreja rosa lá em Lurnia of the Lakes, ou seja, Lago de Lurnias. Você vai correr nessa direção com o seu corcel para você encontrá-lo. A igreja fica exatamente nessa direção depois daquele terceiro ponto de graça dentro dessa parte aqui do mapa. Você vai caminhar aqui, eu vou fazer um salto aqui no vídeo para acelerar o processo e a gente não ficar vendo todo o caminho até chegar lá. Então nós chegamos aqui na igreja, você vai falar com o Varri. Ele fica bem na porta aqui depois que você mata o Godfrey. Matou o Godric, ele vai aparecer bem aqui. Você vai conversar com ele. Eu estou muito seguro que você vai levar. Ele vai te dar um dedinho que é para você acessar o multiplayer. Feito isso, você vai lá, vai clicar no dedinho. Logo aquele ali, são cinco. Ele vai te dar cinco daquele ali. Você só precisa utilizar três. Você vai selecionar o dedinho, esse aqui, ó. Dedo sangrento fétido. Tenta invadir o mundo de outro jogador. Você vai utilizar três desses aqui. Vai fazer isso. Vai clicar nele para tentar invadir o mundo de um outro jogador. Você não precisa vencer o duelo. Eu vou te mostrar que a gente vai invadir o mundo de outro jogador. Eu vou enfrentar até dois outros jogadores aqui nesse multiplayer. Eles vão aparecer bem aqui na frente. Costumam aparecer bem aqui na frente. Vamos ver. Vamos procurar aqui no mapa onde é que eles estão ali. Já apareceram. Vamos enfrentá-los e a gente não precisa vencer esses duelos. Tudo que a gente precisa fazer é utilizar esse dedo três vezes para podermos voltar lá no VAR. E ele vai dar para a gente uma outra missão. A gente vai para a segunda fase da quest dele. Então vamos observar aqui que a gente vai ter até um duelo interessante. É interessante até que aparecem outros aqui. É como se eles tivessem feito uma armadilha ali. O outro jogador vai lá recuperar o HP. E outros dois vêm aqui para continuar o fight. Para continuar a luta. Vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que foi essa luta. Eu acabei perdendo, obviamente, porque eram três deles. Pronto, finalizaram. Nós vamos retornar ao nosso mundo. E você vai precisar fazer isso pelo menos três vezes daqueles cinco dedos. Vamos voltar lá e vamos falar com o VAR. Vamos conversar com ele e ele vai nos dar a segunda parte da missão. E você vai gostar com o meu dono? Hum. Eu sabia isso desde o início. Você tem um gosto de sangue nobre. Eu desejo você um candidato adequado. Um reino para servir a Luminare Moog, o Senhor do sangue, e estabelecer uma nova dynastia. Luminare Moog tem força, visão e, claro, amor. Aqui é muito importante você selecionar a primeira opção, unja-me. Sim. Quem iria terá de qualquer outra maneira? Agora, pegue isso. Para o seu final teste, soque a luta com o sangue do sangue. Normalmente, esse ritual envolveria matando a própria dynastia e recantando a sabedoria dos dois dedos. Mas, se você não é dynastia, o sangue de qualquer dynastia vai fazer. Muito bem, agora a gente vai ter que encontrar esse palácio. Ele fica nessa região aqui. Vou mostrar para você. Ele fica na região à esquerda da Igreja Rosa. Ele fica nesse ponto aqui, aproximadamente nesse ponto. Nós vamos até lá e eu vou dar um salto no vídeo aqui para te mostrar onde é a subida daquela montanha. porque esse palácio são quatro deles. Eles ficam no alto de uma montanha. Então, nós vamos caminhar saindo do Vahri em direção a essa catedral que, na verdade, é uma cidade ali em torno dessa catedral. E aí, a gente vai chegar ao ponto dessa montanha que é a subida ali. A gente vai subir ali à direita. Então, a gente vai seguir nessa direção aqui. Evite os inimigos dessa região porque eles serão bem mais poderosos do que você nos estágios iniciais do game. Então, é muito importante você prestar bastante atenção nisso. Vai aparecer um gigante logo aqui à esquerda. Veja que a gente já ultrapassou o ponto. Então, a gente vai subir um pouco mais. A gente vai continuar subindo. Vai aparecer aqui à direita, na verdade, um gigante. Então, você tem que tomar cuidado com ele. Ali está ele. Você vai pela região esquerda aqui que você não vai ter mais dificuldades. Vai saltando as pedras e ele vai ficar bem distante. Mesmo assim, um outro gigante aparece logo aqui na frente. Ou é o mesmo, eu não sei. Mas ele aparece logo aqui na frente. Você vai ter que saltar e fugir dele. Você vai subir aqui à esquerda e vai aparecer a primeira dos quatro portais. mas o primeiro dos quatro portais. Na verdade, eu acho que são três portais e um caixa. Então, você vai subir aqui. Vai ter um outro aqui à direita. E é esse aqui que a gente vai utilizar. Você vai clicar nessa estátua aqui, mas aí vem o gigante. Então, a gente vai para trás aqui para esperar ele ir embora, porque ele é muito forte. Veja que um ataque dele tirou praticamente metade do life. Então, deixa ele ir embora. É só esperar um pouquinho aqui que não vai ter maiores problemas em relação a isso. Ele vai embora e a gente já vai poder voltar. Vamos clicar nessa estátua e vai mostrar que a gente não tem. Mas é simples. Você pode subir na parte mais alta ali e você vai encontrar uma espada numa caixa ali, num caixote. Logo à esquerda tem um local de graça. bem à esquerda desse ponto aqui. Mas a gente não vai ali ainda. A gente vai entrar aqui e vai pegar nesse baú ou nesse caixote aqui a chave de espada que a gente vai utilizar lá naquela estátua para abrir o portal e a gente ter acesso ao lugar onde a gente vai encontrar a donzela para a gente poder utilizar o sangue dela e ensopar aquele objeto que o Varri nos deu. A gente vai clicar ali, vai colocar a espada e vai a chave e vai abrir o portal. A gente vai entrar nesse portal. Aqui vem a parte mais difícil desse processo, dessa quest, que é enfrentar aquele chefe ali. Por quê? Para quem já está no nível mais avançado, enfrentar esse chefe vai ser muito simples. Mas para quem está nos estágios iniciais, vai encontrar um pouco de dificuldade. E como a batalha demorou bastante tempo, eu resolvi pular a batalha. Mas eu vou mostrar que é o mesmo chefe que a gente encontra ou é semelhante àquele que a gente encontra lá no início do jogo, bem no início. Vencendo ele, vai abrir essa passagem e você vai atravessar essa ponte para entrar naquele castelo. Aqui você não vai encontrar mais inimigos. É só subir essas escadarias aqui e ela vai estar logo à esquerda, bem na entrada desse castelo. Parece uma catedral. Ela está bem aqui. Você vai clicar nela e simplesmente você vai interagir com ela e vai ali ensopar o objeto que eu vou te mostrar agora. É esse objeto aqui. Esse objeto, favor do Lorde do Sangue, tecido de juramento branco com sangue, mostrando lealdade à morgue. Feito isso, a gente vai voltar lá no Var. Esse foi o objeto que o Var nos deu e é o objeto que a gente precisa ensopar com o sangue dessa donzela. Então a gente vai voltar para a igreja rosa. Então a gente vai voltar para esse ponto mais próximo aqui e vai lá no Var de novo. A gente vai falar com ele e vai entregar o objeto para ele. e vai voltar Você tem completed seu final trial e com isso você é um formato indústico. Um knight que ajudará Luminar Moog, o Senhor de sangue na estabilidade de uma nova dinastia. Agora, dê-me seu dedo. Esse sangue de sangue será uma imutável honra uma 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 muito bem você vai dar a mão para ele para ele seguir com o ritual ali é todo um ritual para ele poder te dar um outro objeto que vai nos dar acesso ao Palácio de Morgwin. Ele nos deu dano sangrento mas não é esse objeto observe que você vai ter que conversar com ele novamente depois de toda a fala dele espera ele terminar fala com ele novamente para ele dar o objeto medalha de cavaleiro de sangue puro é esse objeto que vai nos dar acesso àquela área que é o Palácio de Morgwin Ele fala que a gente precisa esperar mas a gente não vai esperar a gente simplesmente vai utilizar agora o objeto então vamos no inventário vamos procurar o objeto aqui está ele vamos utilizá-lo vamos clicar em usar muito bem ele vai nos dar acesso ao Palácio de Morgwin aqui a gente vai pegar essa erva do Orvalho Noturno aqui e a gente vai subir logo aqui para encontrar ali em cima na parte esquerda aqui a gente encontra o palácio o mapa completo de Morgwin aqui à esquerda já vai ter um ponto de graça vamos subir ali observe que o mapa foi aberto completamente aberto muito bem vamos subir aqui à esquerda e a gente vai encontrar um local de graça que é o primeiro local de graça desse mapa e para a gente chegar lá a gente vai pegar esse caminho aqui subir ali para chegar na estrada do penhasco que é a estrada para chegar ao palácio então a gente vai seguir tudo aquilo ali e vai chegar nesse outro local de graça que é onde a gente vai encontrar os pássaros exatamente o ponto inicial desse conteúdo onde eu te mostrei que você vai acertar o pássaro aí você pode correr para trás é muito importante você pode pegar essas ervinhas no caminho para voltar para o local de graça enquanto isso acontece o pássaro cai e te dá 11 mil em runas você volta para o local de graça para recarregar o mapa volta a beirada é muito importante você ir para esse ponto aqui e mirar acima da árvore porque vai te garantir o acerto assim você não perde flechas você acerta o pássaro gigante observe que a gente vai acertar um pouquinho assim bem no meio da árvore e vai correr para trás e isso já é o suficiente para ele vir correndo para a beira do precipício cair lá e a gente ganhar 11.038 mais precisamente em runas e assim você pode upar o seu personagem muito rápido e se você gostou do conteúdo aproveita para deixar o seu like daquela força no trabalho aproveita também para se inscrever no canal se ainda não é inscrito para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas aqui no youtube com conteúdos interessantes relacionados a games e atualmente sobre Elden Ring então espero que você tenha gostado eu te vejo em outros conteúdos aqui no canal de Gão Gamer tchau